E de contra a Liverpool Que festa! Ansiedade a mil! Vamos nessa! O tempo hoje não será um problema Para o jogo aqui no Etihad Stadium Eu sou o Gustavo Villani E tenho o prazer de contar com o amigo Ótimo comentarista Caio Ribeiro Hoje temos mais um jogo pela Premier League E todas as emoções pra você daqui a pouquinho É Manchester City Contra o Liverpool Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje Espero que as equipes não decepcionem Está na tela a escalação do Manchester City Ederson no gol Rubem Dias entra com Laporte no biolo da zaga De Bruyne vem para o jogo com Rodri pelo meio E Haaland fecha a escalação no comando do ataque O Liverpool vem com esse time para o jogo O Gaúcho Alisson no gol Robertson está pronto para jogar com o Alexander-Arnold São os laterais Thiago Alcântara será titular com Fabinho no meio campo E o time entra armado com apenas um atacante Número 3 Rubem Dias Número 14 Emmerick Leopold Número 16 Rodri Obrigado, Etienne Stadium E entrei o game Vamos nessa Com a saída do Manchester City Começa o jogo Carrinho limpo Na moral Falta marcada para o Manchester City Essa bola é do goleiro Arriscou o lançamento por cima Toca no Thiago Alcântara Amadento, Ederson Se atrapalha Dá a bola de graça Mais um belga bom de bola Kevin De Bruyne em campo Caio Ribeiro Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola no pé É um cara que dá espetáculo Gol Logo de cara Tá 1 a 0 Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa para acelerar E ele fez o simples Finalizou ali na trave mais próxima Sem chance para o goleiro Recomerça o jogo Vai dando o Manchester City Darwin Tiago Lá vem o Liverpool no ataque Bola na defesa Não dá certo o ataque Foden com ela, De Bruyne pra fazer, GOOOOOOOL! De quem segue atacando, ampliam a diferença pra dois gols. A bola foi no canto que tava coberto, era uma bola que dava pra pegar, e digo isso sem tirar nenhum mérito da finalização. Dá pra ver que o técnico tá irritado, e com toda razão, o time tá perdendo, e jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Pra recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Jogo parado, falta pro Manchester City. Foden com ela, leva a melhor, corta o passe. Bernardo Silva, toca no Walker. Vai carregando no ataque. Bola da defesa, o ataque fica pelo caminho. O City ganha campo, pra arriscar, pra fazer. Rápido, goleiro, cara, a cara defende, Caio. Que defesa espetacular. Atenção, escanteio curto. Bernardo Silva recebe. Toca no Alexander Arno. A gente vê que o Manchester City vai mantendo a posse de bola. E tem feito muito bom uso da bola. Controlam a partida, mas também buscam o gol. Vão vencendo o jogo por enquanto, Villani. Bola em profundidade. Gol! Adivinha? É do Liverpool! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E cara a cara mandou uma finalização colocada pro fundo do gol. Recomeça o jogo, o Liverpool segue atrás do placar, falta um gol pra encostar. Eles estão ganhando, vão tocando a bola do próprio campo. Sem pressa de atrás. Cruzou, mas não passou da marcação. É agora, olha o gol! Aqui tem goleiro! Aqui tem goleiro, bela defesa! Thiago! Confirmado! Mais dois minutinhos pra bola rolar! Hum! Passa errado! Lateral marcado! Calhão! Malan! Alves technical! Alves красив! Alves liberation! Alves liberation! Alves determination! Haaland. Gundogan! Trila o apito pela última vez no primeiro tempo, intervalo de jogo Mexe na bola, começa o segundo tempo, no Etihad Stadium, bola rolando Perde a posse Walker Allan recebe Mateu De Bruyne Chega pra bloquear Thiago Alcântara Enfia a bola, atenção Chegou nele, olha o perigo Gol Vale a pena rever esse lance O Salah consegue vencer a marcação E aí o Salah fez o que sabe Foi lá, passou como quis pelo goleiro E fez um gol de craque Dois a dois, que jogo De Bruyne De Bruyne Gol O placar tá velástico, eles foram buscar camisa pesada que entorta o varal Tá aí o replay do gol, começa com uma bela bola alçada na área E olha, a marcação tava em cima, mas ele encontrou o espaço e fez o gol Reiniciada a partida para o Manchester City tocar nela Re iniciada a partida pro Manchester City tocar nela, tá perdendo por um gol Rodri 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 Alan recebe Olha a bola enfiada Rodri Boa interceptação, chegou bem, mata o ataque O Liverpool não tá conseguindo ficar com a bola Mas o ataque do time funcionou E tá garantindo a vitória Seria bom agora tentar valorizar mais essa vantagem E ficar um pouco mais com a bola nos pés De Bruyne De Bruyne puxa o ataque, tem opção E recuperou o ataque Gol Do Monte, o Manchester City, jogo empatado, Caio Agora eles estão de novo no jogo E tudo pode acontecer Vamos dar uma olhada nesse replay Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga E na hora de finalizar ele suportou bem a pressão pra fazer o gol Jogo empatado mais uma vez Elétrico Toca, toca com paciência Esse é o Liverpool Os Reds querem espaço Chegou bem pra tomar sem falta O Liverpool tenta atacar no final do jogo Descem os Reds, vão atrás da vitória Para o jogo e a falta Sobe o cartão amarelo Foi bem arbitragem, era pra cartão sim Olha a bola no primeiro pau Faltou o capricho Morreu a jogada Gondogan Allan recebe Maris Pode avançar pela ponta, liberdade pra ele Dá uma segurada, espera o time chegar Falta marcada pro Manchester City Os dois times vão ter substituições ao mesmo tempo O Manchester City perde a bola, erra o passe 43, segundo tempo Laporte Rubem Dias Debrumine recebe Instante finais, eles descem pro ataque pra tentar a vitória Defendeu Alisson Que goleiro é esse Que corte, simplesmente sensacional Bateu, veio o escanteio na área Tava ligado pra afastar o escanteio O árbitro encerra o segundo tempo Placar empatado Milão 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 Obrigado.